E a gente mostrou hoje a preocupação da Defesa Civil e de outras autoridades com as áreas de risco em Maceió. E a previsão do tempo é de mais chuva. A repórter Júlia Oliveira traz as informações. As chuvas no mês de maio superaram todas as expectativas. O previsto era 380 milímetros, choveu 690. E agora a gente vai saber quais são as previsões para os próximos meses até o final da quadra chuvosa. E eu vou conversar com o meteorologista Emanuel Teixeira. Emanuel, o que é que se tem ainda? A quadra chuvosa não concluiu. Como vai ficar aí? Como vão ficar os volumes de chuva? Pois é, Júlia. Olha, tivemos realmente, como você falou, o mês de maio bastante chuvoso. Isso ocorreu devido a um evento extremo que aconteceu nesse mês de maio. E quero esperar, porque o mês de maio é o mês climatologicamente mais chuvoso do ano. Seguido pelo mês de junho, então devemos esperar ainda o mês de junho com chuva. Até o dia 21 inicia a estação do inverno. Então deve continuar chovendo até julho. O mês de junho deve fechar o mês com chuva dentro, um pouquinho acima da média. Isso depende da região, principalmente no litoral e zona da mata, são as duas regiões mais chuvosas, deve ficar em torno, um pouco acima da sua média. Em relação à Grécia, a chuva deve ficar em torno da média. A pena no sertão é que a chuva deve ficar em torno ou então abaixo da média. Mas a quadra chuvosa mesmo, ela termina ali, finalzinho de julho, meados de agosto. Até lá, o que se pode esperar nesse sentido? A chuva, devemos ter bastante chuva. O mês de junho é o segundo mês mais chuvoso, climatologicamente, acompanhado pelo mês de julho. Então já começa a diminuir a precipitação a partir de agosto e setembro, onde dá início à estação da primavera. Então até lá é importante prevenir, né, professor? Cuidados, as pessoas devem continuar tendo, principalmente nessas áreas de risco. É, exatamente, né, tanto é que terça-feira devemos ter chuva, né, em todas as regiões do estado. Dessa chuva deve permanecer pelo menos até quarta-feira. A quinta-feira dá uma diminuição da precipitação e voltando a chover no final de semana, sexta e sábado. Período São João? Justamente no período São João devemos ter chuva, sim. Ok, professor, muito obrigada pelas informações. Reforçando aí o alerta, principalmente para as áreas de risco. Em Maceió são catalogadas pelo menos 76 áreas de risco. Então é importante que as pessoas se previnam em caso de chuvas e chuvas frequentes. Saiam do local por aquele período de tempo até que o sol reapareça, até que as coisas realmente se estabilizem. Eu volto com você, Sabrina. Obrigada, Júlia, pelas informações. O incêndio de grandes proporções atingiu um estabelecimento comercial no sertão de Alagoas. Vamos aos destaques do Portal 7 Segundos com Laís Pitta. Boa tarde, Laís. Olá, Sabrina. Muito boa tarde. A semana não começou muito bem, pelo menos para o dono de um estabelecimento comercial na cidade de Delmiro, Gouveia, no sertão de Alagoas. Um incêndio de grandes proporções foi registrado por volta das 8h15 na loja de utilidades. A loja Mundo das Utilidades pegou fogo na noite desta segunda-feira na Praça Vicente de Menezes, no centro de Delmiro, Gouveia. O fogo teve início no primeiro andar do prédio e logo se alastrou para o térreo. A estrutura do prédio foi comprometida e, apesar do local ter sido isolado, um grande número de curiosos acompanhou o acontecido que causou prejuízos incalculáveis. Teto de residência desaba e, por pouco, não cai em cima de criança de 3 anos que dormia no quarto. Quem explica melhor esse acontecido é a mãe da criança, a Jéssica Ananias de Silva. Caiu o quarto do meu filho primeiro, depois a cozinha, com o arquecedor. Isso. Aí ele estava dormindo na hora que caiu. Eu também. Foi 1h30 da manhã. Quando caiu aqui, eu pensava que estava arrombando a porta. Aí depois caiu a cozinha. Aí apagou a luz. A única luz estava acesa. Quando ela apagou, ficou tudo escuro. Eu disse o nome dele, Davi, Davi. E ele dormindo. Peguei com tudo. Fui para o quarto dele, acendi a luz. Não sei como, não pisei em telha, não toquei em nada. Puxei ele para o meu quarto. E a sorte é que não pegou nenhuma telha do meu filho. Porque ele estava ali debaixo. A parte que não caiu em cima. Um livramento de Deus, hein? Foi Deus mesmo. Não é a primeira vez que parte do teto de uma moradia do Vale do Perucaba de Zaba. Situação registrada em agosto do ano passado. Um mês após a entrega das chaves de cerca de mil unidades de um residencial construído por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Já na cidade de União dos Palmares, moradores protestam contra a reintegração de posse de terreno. Na manhã desta terça-feira, moradores realizaram um protesto contra um pedido de reintegração de posse de um terreno localizado na área da rede ferroviária, no município de União dos Palmares, na zona da Mata de Alagoas. São centenas de pessoas que ocupam a área que pertence à Prefeitura Municipal desde 1975. No local também há estabelecimentos comerciais. Como forma de protesto, os manifestantes bloquearam a via com areia e atearam fogo em pneus. Essas foram as notícias desta terça-feira. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta amanhã com muito mais informação. Obrigada, Laís, pelas informações. O Ministério Público Estadual e a Secretaria de Assistência Social de Maceió realizaram na manhã de hoje uma audiência pública na Catedral Metropolitana. O tema foi a política de atendimento à população em situação de rua. O repórter Leandro Mello tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Leandro. Qual foi o resultado dessa audiência aí? Fala, Sabrina. Boa tarde a você. A todos que estão assistindo ao JD nessa reunião que terminou agora há pouco. Sociedade, poder público e pessoas em situação de rua discutiram a possibilidade de melhorias neste tipo de assistência. Tudo isso para garantir condições mais dignas a essas pessoas. Eu estou aqui com o promotor Flávio Gomes, do Ministério Público Estadual. Boa tarde, promotor. Qual foi a definição desse encontro? O que foi resolvido, então, a partir dessa discussão? Boa tarde. Na verdade, nós fizemos uma discussão sobre o que é oferecido à população em situação de rua. Quais são os serviços, os tipos de serviços e quais são as suas falhas e quais são as estratégias que a sociedade, que o poder público tenta ou quer promover para poder retirarem essas pessoas da situação de rua. E a partir dessa discussão, se chegou a algum consenso do que precisa ser melhorado? Sim, porque você deu oportunidade de ouvir a ponta, que seria a população que está em situação de rua. Eles falaram, eles fizeram as suas sugestões, fizeram as suas críticas. E o que é que nós ficamos lá? Com o compromisso de intermediar junto ao poder público todas essas propostas, essas sugestões, para que a gente veja qual a melhor estratégia para atacar essa situação para poder minorar ou melhorar essa população que vive em situação de rua. Quais os principais pontos, promotor, pontuados pela população em situação de rua que podem ser melhorados? Eles fazem críticas a alguns tipos de serviços, mas hoje o principal ponto é a questão da dependência química, a questão das drogas. A gente precisa entender que é preciso que exista uma política de prevenção e uma política principalmente para tratamento das pessoas que estão em situação de rua da dependência química. E a outra questão que levantada lá foi a situação da habitação, que a gente sabe que tem umas dificuldades por questões documentais, mas que precisa ser feito isso. Então foi-se a oportunidade de surgir e de ser tomado posse um comitê. Este comitê é formado por várias entidades da sociedade civil que vai ter a função de cobrar do poder público e de fazer esse diálogo entre poder público e população em situação de rua para que daí a gente saia com soluções, com sugestões e com estratégias. Essas mudanças discutidas no encontro, elas podem ser implantadas a curto prazo, promotor? Algumas coisas sim, mas muitas das coisas são complexas, precisa-se de certo tempo e precisa-se também do envolvimento de outros parceiros, de outras secretarias, inclusive também do Estado. Ok, promotor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Dia. A gente espera que essas mudanças, elas venham logo e que, pelo menos, atenuem a situação dessas pessoas que vivem em situação de rua. Sabrina. Leandro, muito obrigada pelas informações, até amanhã. E veja daqui a pouco, uma entrevista aqui no estúdio com uma representante da Secretaria de Estado do Turismo. Vamos falar do mapa do turismo brasileiro. Em instantes. E veja daqui a pouco, uma entrevista aqui no Jornal do Dia. E a história aqui no Jornal do Dia. E a história aqui no Jornal do Dia. E vai falar do momento, ok?